De olho no mercado de trabalho, gente, olha, nas oportunidades, o IEL está com vagas abertas aí para estágio, a gente confere. Nós vamos falar agora de oportunidade, isso porque o IEL tem mais de 50 vagas de estágios aqui no estado do Tocantins. Para explicar melhor para quem está em casa, eu vou conversar com a Gisele Medrado, que é técnica de estágio aqui do IEL. Gisele, qual o perfil dessas vagas que estão disponíveis aqui no Tocantins? Olá, Matheus, são sim mais de 50 oportunidades de estágio, são oportunidades de estágio distribuídas na cidade de Palmas, Gurupi e Colinas do Tocantins. São imensas, diversas áreas de atuação, temos para administração e contabilidade, que são sempre as duas áreas mais demandadas. Temos para ensino médio, para os cursos técnicos de administração, biomedicina, enfermagem, pedagogia, como eu falei, são várias áreas de atuação para os estudantes que têm interesse no estágio. O interessante é que é para a graduação e também para o ensino médio, tá? Agora eu vou perguntar para a Gisele, até para facilitar para quem está em casa, que se interessa pelas vagas, é de quais são os requisitos aí necessários para poder concorrer a uma dessas vagas. Então, a lei de estágio rege que o estudante, para fazer o estágio, ele precisa já ter mais de 16 anos e ter matrícula e frequência ativa em um desses níveis, né? Médio, técnico ou superior. E o critério, ele vai estar definido em cada vaga quando o estudante acessar o nosso portal, e é o traço.to.com.br. Ele vai verificar se tem vagas para o curso, para a cidade dele, e ver se os requisitos que estão exigidos na vaga contemplam o momento dele estudantil, né? A carreira de estudante. Gisele, agora sim, cá entre nós, para quem está nos assistindo agora, é interesse também de quem quer um estágio, tem remuneração? Sim, todo estágio, ele é remunerado, estágio não obrigatório, que é o nosso carro-chefe no IEL, ele tem, é uma previsão da lei que haja remuneração, e hoje as vagas para ensino médio, a bolsa gira em torno de a partir de 500, 600 reais, e de nível superior a gente tem a partir de 800 até 1.300 reais, mais o auxílio transporte. Excelente, então, tá? Agora é o seguinte, gente, a Gisele me contou um negócio que também é um incentivo e tanto, porque o estágio não é apenas uma oportunidade durante o curso ali, uma oportunidade passageira na empresa. Para quem se destaca, para quem aí busca realmente, tem oportunidade de efetivação, Gisele? Sim, a gente tem dados de contratos de estagiários que são finalizados, em torno de 25% a 30%, são dados que refletem que são estagiários que foram efetivados antes ou após o término do estágio. Então, sim, é uma oportunidade para você se descobrir qual a área que você quer realmente atuar depois de formado, de poder aproveitar a carga horária para a faculdade, mas também uma porta de uma efetivação, de um emprego que pode abrir posteriormente. Ok, tá vendo aí? Inclusive, vou contar o segredo, tá? A Gisele começou como estagiária, foi efetivada, eu também já fiz estágio, fui efetivado depois. Então, assim, é uma oportunidade, entanto, para quem está aí estudando, para poder ingressar aí no mercado de trabalho e, quem sabe, se destacar dentro de alguma empresa. Só ficar ligado acompanhando o site do IEL, são mais de 50 vagas disponíveis em 3 cidades aqui do Tocantins e essas vagas são atualizadas todos os dias. Eu sou Matheus Dias, volto para os estúdios da Record TV Tocantins. Legal, Matheus, estagiário de sucesso, gente, também é um profissional de sucesso em breve, né? É valorizado, respeitado. Quando essas empresas recebem esse estagiário, já tem esse programa bem definido, pelo menos a maioria delas, né? A gente vê ainda empresa que deixa a desejar, mas a maioria cumpre, sim, de fato, o que é necessário em relação ao programa de estágio. Então, é uma ótima oportunidade para você que está cursando, terminando lá o curso, iniciar a sua carreira com essa oportunidade.